Pessoal, eu recebi uma coisa aqui, vou mostrar pra vocês o que é. Pra quem viu um vídeo meu colocando frente de gaveta, e ficou com dó da frente da gaveta, esse produto aqui vai eliminar esse problema. Tá meio errado. E são esses grampos para fixar frente de gaveta, quem conhece? São os grampos da Macambi, dois grampos para fixar frente de gaveta. Ó, você coloca lá, já tem na medida certa aqui, coloca os dois, em breve eu vou mostrar pra vocês como é que usa. Coloca lá e ele prende a gaveta pra você fixar por dentro sem soltar do lugar. Então, são os grampos da Macambi. Então pessoal, eu coloquei aqui na gaveta pra mostrar como é que é o funcionamento. Então quando eu for colocar na frente da gaveta, eu prendo ela inicialmente com esses grampos aqui. Daí eu coloco no lugar, posiciono pra ver como tá certinho aqui, né? Ele já deu até a folga da gaveta. Aí ele segura, segura muito aqui, tem que forçar bastante pra tirar. Aí lembra que eu faço exercício com a mão, ó? Então é só posicionar aqui daí, com a folgação aqui, você fixa a gaveta. Eu vou adorar usar isso aqui. Muito top. Eu vou adorar usar isso aqui. Eu vou adorar usar isso aqui. Eu vou adorar usar isso aqui. Eu vou adorar usar isso aqui.